Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Mexe o corpo, nega! Vamos trabalhar! Oi, gente! Como vocês estão? Antes de começar o vídeo, gente, não esquece de deixar seu like, inscrever no canal, comentar bastante, tá bom? Que eu vi que vocês estão comentando. Então, continuem comentando que vocês ajudam muito. Hoje, faz dois dias que eu fui pra roça, gente, que eu gravei aqueles vídeos lá que vocês viram e eu tô todo quebrado, né, mano? Todo destruído, mancando. Eu tô mancando. Ontem eu não consegui andar, gente. O Marcos foi na rua, nem consegui, porque minha perna tava, assim, quebrada. Sério, tava pior do que no dia que eu tinha acabado de bater. De bater, não, de cair. E aí, agora, a gente veio aqui resolver umas coisinhas no consultório que o Marcos tá atendendo aqui. E a gente vai andar aqui pela cidade de a pé, sem rumo, né, mano? É, nossa, eu tô cansado hoje. Cansado do quê? Tô cansado, aqui é muito calor. Me desacostumei daqui. Aqui é muito quente mesmo, gente. Faz um calor, assim, não é aquele calor de São Paulo, que São Paulo faz um calor, mas não é tão quente, né? É, e você fica em casa, você fica injuriado, né? Uhum. É isso aí. Aqui você fica em casa, você vai ficando entediado, porque é muito quente, muito quente mesmo. Só não tão quente quanto no Nordeste. Lembra quando eu fui pra uma pessoa, que eu falei pra vocês? Era muito mais quente. Inclusive, estamos passando aqui por um lugar que vende açaí. Agora, hoje vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer andando, assim, pela cidade sem rumo e vendo o que que tem. Aqui tem um centro, mas é bem mais falar, né, amor? Na verdade, não tem um centro comercial, assim, grande. Tem sim, tem aquele lugar que... É só uma avenida que tem loja, assim, normal. Então, mas é o centro. É, mas não é um centro comercial, agora a gente tá acostumado, né, em São Paulo. Normal, mas eu deixei do seu centro. Ó, aqui tem umas lojas, aqui tem vários, tipo, negócio de contabilidade, de contabilidade, não, de advocacia, gente. Sério. Aqui tem uma, ó, as lanchonetes aqui são assim. Toda esquina que você vai tem um empreendimento. Provavelmente, muita gente daqui tem coisa própria, sabe? Que na cidade inteira tem lanchonete, restaurante, tudo mais. E todos são do mesmo estilo, assim, né? Aí, casa do pão de queijo. Será que é gostoso? Pão de queijo daqui. Lajinhas. O Marcos passou aqui no lugar que vende açaí, sorvete. Eu não sei se eu vou tomar, porque eu não tô com tanta vontade, mas eu tô com vontade de tomar... De comer um pastel, na verdade. Você vai pegar o quê? Açaí. A gente tem vários sabores, puro, com banana, maracujá, morango, lixo fininho. Parece ser bom, também tem sorvete picolé, ó. Nossa, tem aquele sorvete de máquina, eu nunca mais tinha visto desses. Vem aqui, fazer milkshake. Pegamos aqui o açaí do Marcos, agora eu vou passar ali na padaria, eu quero comer uma coisinha salgada. Tô com fome. E vamos voltar pra casa. O Marcos falou que eu queria andar mais, né? Pra mostrar mais a cidade pra vocês, mas o Marcos tá falando que pra lá não tem mais nada. Então a gente vai voltando. Chegamos aqui na padaria, eu tava olhando o que eu tinha que pedir pra comer. Aí eu acabei pegando uma pizza mesmo, porque tinha coisinha, tava vontade de comer coisinha. E aí eu pedi uma coca também. Ó, a gente chegou aqui em um pedaço de pizza, e a coca, e agora eu comi. Ó, tamo voltando, mais um escritório de advogado. Falei pra vocês que tem um monte. O sal daqui é torrante, jura pra vocês. Ó o cachorrinho. Correndo. As duas daqui são bem limpas até, tudo bem arrumadinho. Falei, né, pra vocês que aqui nessa cidade só tem três prédios. Um desses ali, ó. Eles não são tão altos, são menores. Aqui também tem uma feira coberta, ela acontece nesse lugar aqui. É de que dia da semana que tem? Todo domingo. Todo domingo, tá vendo? O sol, essas coisas aí, fizeram essa cobertura. Nossa, que tudo. Muito bom, né? Eu queria que lá em São Paulo tivesse a feira coberta, que lá era debaixo do sol mesmo, mas lá tem aquelas tendas, né, gente? Gente, tá de noite já. Acho que no dia que eu cheguei aqui eu falei pra vocês que ia mostrar o lanche daqui, né? Que é muito gostoso. Eu nunca comi um lanche tão bom e tão grande assim, igual os daqui. É muito gostoso, gente. É recheado com um monte de coisa que não vem em São Paulo. Tipo abacaxi, banana, sabe? Umas coisas assim, que quando você olha, a gente que não tá acostumado, pensa, nossa, o que vai ser isso, sabe? Mas aí quando você come, você vê que é muito bom. Eles são bem encheados, gente. Juro pra vocês, muito gostoso mesmo. Eu pedi um e o Marcos pediu outro. E aqui, gente, eles também mandam outras coisas no pacote. Diferente lá em São Paulo, ó. Vou mostrar pra vocês, peraí. Vem molhinho verde. Absolutamente tudo que você compra aqui no Goiás, vem esse molhinho. Que é aquele molhinho que o Marcos às vezes faz em casa e é muito gostoso. Com tudo eles comem aqui. E eu acho certíssimo, porque é muito bom. Nossa, eu sou viciado. E vem também o molhinho de alho, que é esse daqui branco. E o anel, de ketchup e mostarda aqui. Abro mão, gente. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha o tamanho disso. Olha isso. Misericórdia. Calma que tá dando sujeira. Deixa eu mostrar de outra forma aqui. Olha que delícia. E custa, sei lá, 30 reais. Ou acho que vem ovo, bacon, um monte de coisa. O pão, gente, também não é nem daqueles pão normal. É um pão diferente, né, amor? É tudo caseiro. Parece que é da chapa, sei lá. E o hambúrguer também é uma carne meio caseira. Não cabe nem na boca. O da Morgida gosta, porque o molhinho verde, né? Muito bom. Bora, a gente tem aqui um dia, olha aqui, gravar lá em casa. A gente fazendo, tentando reproduzir um lanche de Goiás, né? Você mostrou que tem banana, que tem um monte de coisa. Mostrei, falei pra eles. Tem abacaxi e banana. E tem lanche, gente, que vem até salsicha dentro, junto com hambúrguer. É uma loucura. Muito bom. Não cabe nem na boca, acho que é um bom que é. Gostoso, né? Uhum. Nada 10, o que você acha do lanche daqui, mano? É o melhor que tem. Melhor, né? Também acho. Muito melhor que o McDonald's, Burger King e tudo que vocês imaginam. Olha, gente, o do Marcos e o salsicha, tá vendo? O que vocês acham do lanche daqui, Marcelo? Delícia. Muito top. Deixa eu mostrar o que o Marcelo fez, gente. Ele terminou de pregar os negócios aqui da casa dele. Só porque a Bruna falou que vocês iam achar feio que tava sem pregar, né, amor? Ficou três semanas pra fazer. Eu falei pra eles, assim, que vocês não reparam nessas coisas. Eles nem ter reparado, ter achado que era daquele jeito mesmo. A Bruna tem enjoada. Mas ficou top, né, gente? Amei. A gente tirou aqui do saco só pra vocês verem o tamanho. Não tá nem cabendo, assim. Nem mesmo que vocês não tiverem tiraram do saco. É muito gigante, sério. A gente veio dar uma passadinha aqui. Você lembra que esses dias a gente veio no lago? Só que hoje a gente veio de noite pra entregar umas coisas aqui pro menino da Dega. Uns frascos de bebida aqui. Cerveja, sabe? De vidro que tem que devolver? Olha como que é aqui de noite. Vou mostrar pra vocês. A gente nem vai beber nem nada hoje. Mas eu vou mostrar pra vocês como que é aqui de noite. Ó. Um deserto, gente. Agora é nove horas da noite. Não tem mais ninguém na rua. Mas também é uma quarta-feira, né, gente? Só que se fosse São Paulo, com certeza teria gente na rua. Que lá não para nunca. Mas o lago é bem lindo, ó. Chega mais perto. Ai, que medo de cair lá. Imagina. Mentira, eu não tô louca, né? Só se eu estivesse maluca pra cair no lago. Nada. Será que eu não quero ir indo aqui? Nossa, bem que São Paulo poderia ter uns lugares assim, sabe? Com adega na frente e tudo mais. Eu nunca vi lá, pelo menos. E também, o único lugar que eu vejo que tem lago é lá no Ibirapuera, né? No Parque da Climação também tem. Só que não tem adega e essas coisas de ficar bebendo e conversando. Um ponto que eu gostei daqui bastante é isso. Que tem muito lugar da vibe que eu gosto, sabe? Aí em São Paulo, pra você sair pra beber, fazer alguma coisa, comer alguma coisinha. Sempre há lugares, assim, muito gourmetizados e caros, assim, sabe? Ou é muito ruim o lugar, que é barato e tudo mais. Ou o lugar melhorzinho, assim, legal, é muito caro e muito gourmetizado. Aqui tem vários lugares, assim, mais simples e bem legais, bem localizados. Com a comida muito gostosa, sabe? Então essa parte foi uma das que eu mais amei. Porque vocês sabem que eu amo tomar uma cervejinha em algum lugar, né? Inclusive, esses dias eu postei no Instagram e assim... Ai, gente, quem falou pra vocês que eu bebo álcool? O menino tava falando que eu tava bêbado. Eu falei assim... Não, jamais, nunca bebi álcool. Eu tava brincando, só era pra ver o que vocês iam responder. Gente, olha a minha cara. Vocês me veem quase todos os vídeos que eu tô saindo ou que eu tô com alguém, que eu tô tomando uma cervejinha. Eu gosto de tomar uma cervejinha, gente. Não bebo todos os dias, né? Mas se eu tô numa viagem, se eu tô fazendo um happy hour, se eu tô numa social, eu gosto de tomar uma cervejinha. Não faz mal pra ninguém. Mas também já passei daquela fase de ficar bebendo em casa, sozinho, sabe? É bebê sem motivo nenhum. Eu não bebo. Eu bebo mais quando eu tô com uma galera e tal. Bom dia, bom dia, bom dia. Falei super animado hoje, gente. Nossa, a regata aqui era a minha regata preferida. Nova, mas já está toda velha. Hoje o Marcos foi pra clínica. Eu não fico com ele porque não quis. Ele vai ficar muitas horas lá hoje e eu ainda precisava resolver algumas coisas dos meus vídeos. Então eu preferi ficar em casa hoje. Vou fazer um feijãozinho agora aqui na panela elétrica da Bruna. Gente, eu nem lembro mais como que usa essa panela elétrica. Eu tinha uma, só que a minha, gente, estragou um pino. E aí nunca mais eu consegui comprar esse pino pra arrumar. Então ela tá lá em casa de stand-by, mas a gente vai comprar o pino no Mercado Livre. Porque, gente, panela de pressão elétrica é vida. Apesar que, recentemente, eu não sei se vocês já sabem disso, porque eu não sei se eu lembro do que eu falei aqui no canal, mas eu aprendi a usar panela de pressão normal, né? E eu não achei nenhum bicho de sete cabeças, não, igual o pessoal fala. É, todo mundo fala que a panela de pressão, ela é, assim, uma bomba relógio, que a qualquer momento ela vai acabar com a sua vida. Brincadeira, eu sou muito estagerado, né? Mas o pessoal tem maneira de falar que a panela de pressão é muito perigosa. E ela é realmente essa aqui. E eu achei muito fácil de usar, gente, muito fácil mesmo. Assim, se bobear, até mais fácil do que a panela elétrica. A minha cunhada falou que a dela é só você colocar aqui a água, fechar. Apesar que essa daqui também é bem simples. A minha cunhada falou que é só você fechar ela. Deixa eu ver se eu fechar o lado certo. Ela tem uma traga. Ó, fechou e ligado. Pronto, ligou. Agora é só esperar. Já tá chegando o dia de eu ir embora pra minha casa. E deixa só dessa daqui, porque eu amei demais. E, nossa, foi muito bom, gente. Mas agora que o Marcos tá atendendo aqui, provavelmente a gente vai voltar pra cá mais vezes. Eu acho que esse fim de semana ainda vai dar tempo da gente ir num show. Domingo, vocês acreditam que vai ter show da Ana Castela que eu vou perder? Porque eu acho que eu vou embora no domingo, né? E eu vou perder, mas vai ter outros dois shows. Na sexta, que no caso é amanhã. E no sábado. É num lugar chamado Pecuária. Eu não sei nem o que é isso. Mas eu sei que eu quero muito ir pra mim poder gravar pra vocês e mostrar como que é lá. Então, se a gente for em um desses dois shows, que não vai ser o Dana Castela, mas tá tudo bem. Eu vou filmar pra vocês verem. Nossa, e a panela começou a fazer uns barulhos estranhos aqui. Eu vou lavar essa loucinha que tá aqui, pra já dar uma adiantada. Apesar que nem tem muita louça aqui, mas eu já vou fazer isso. Que depois eu vou editar meu vídeo de hoje. Que eu editei, na verdade. Mas tem que colocar mais algumas partes. Tipo essa que vocês estão assistindo agora. E depois eu vou tomar um banho. Hoje, por incrível que pareça, é que não tá fazendo tanto calor, sabe? Igual geralmente faz. Nossa, gente, a panela tá fazendo uns barulhos estranhos. Será que tá certo? Tô com medo, mas eu acho que é normal. Porque deve tá prendendo ali, né? Sei lá. Daqui a pouco eu vou botar pra Bruna pra saber. Já pensou? Eu aqui falando que a panela elétrica é super tranquila e tudo mais. Aí logo a panela elétrica pode ir comigo. Aí eu desmaio mesmo, de verdade, gente. Eu sem misericórdia. Antes de eu finalizar esse vlog, eu quero conversar uma coisa com vocês. Não pulem, por favor, tá? Presta atenção no que eu vou falar e depois você sai do vídeo. Mas como eu sei que vocês são meus inscritos queridos, vocês vão ver, né? Só os que forem queridos. Os que não forem tão queridos vão embora. Mas assim, gente. Se vocês gostam dos meus vídeos aqui no canal. Se vocês querem que eu continue postando e que eu faça mais conteúdo pra vocês. Eu preciso que vocês curtam o vídeo, gente. Por favor, curtam e comentem. Eu sei que eu sempre falo aqui, sempre lembro vocês. E muitos de vocês já fazem isso. Mas é de muita importância. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Quando o vídeo tem bastante curtida, gente, aqui no YouTube. Ele recomenda pra mais pessoas e automaticamente o YouTube vai mandando pra mais gente. Vou mostrar agora pra vocês. Olha, esse vídeo que eu postei na semana passada. Foi o primeiro vídeo que eu postei. Tá com quase 15 mil views. Ele tá com bastante like, tá vendo? 2 mil likes. Porque bastante gente curtiu. Então o YouTube vai recomendando. Em média aqui no canal, os vídeos estão batendo de 4 a 5 mil views. Se pelo menos metade dessas pessoas curtissem, eu queria que todas curtissem, né? Mas eu sei que nem todo mundo faz isso porque parece que vai cair o dedo. Mas se pelo menos vocês que estão aqui até o final fizessem isso por mim, gente, ia ajudar demais. Eu sei que eu sempre peço pra vocês, mas é de muita importância, gente. Eu tô fazendo esse trabalho aqui pra vocês. Vocês me pediram muito pra me voltar. Pro canal funcionar, ele não depende só de mim, sabe? Depende também das pessoas que estão aí do outro lado da telinha. E eu sei que vocês gostam de consumir os vídeos. Então pra mim manter animado, eu preciso disso. Inclusive, se você chegou aqui até o final do vídeo, comenta aí a palavra maracujá que eu vou te mandar uma mensagem no comentário pra saber que você é inscrito fiel. Agora eu vou indo, gente. Espero amanhã, na sexta-feira aí, no show, né? Que eu falei pra vocês. E no domingo eu posto aqui. Beijinhos. Até domingo e tchau. Amo vocês, hein? Curta o vídeo. Tchau.